Oi povo, tudo bom com vocês? Então, Carlinha de óculos, Carlinha respondendo tag. A tag de hoje foi sugerida pela Patricia Córdoba, eu acho que eu tô falando certo teu nome, porque eu li o nome ali, fui pesquisar as perguntas da tag, depois que eu fui falar agora no vídeo. E a minha memória é boa pra caramba. Então, Paty, eu acredito que seja esse teu sobrenome. Que a tag é... Olha o cílio para os tis batendo no óculos e a pessoa ficando atordoada. Deixa eu dar uma afastadinha, senão eu não consigo ler a letra miúda. A tag é uma marca, um produto. São oito marcas em que vocês têm que dizer os produtos favoritos, ou pelo menos os produtos que vocês têm, que vocês conseguem se lembrar quando lêem o nome da marca, tá? Eu peguei aqui as perguntas de um blog, deixa eu ver, deixa eu dar os créditos. Do blog da Lilian... Do blog da Lilian Taquita. Taquita, Taquita. É, eu acho que é assim que fala. Eu não vi a tag dela, mas eu peguei aqui as perguntas. Depois eu vou assistir a tag dela porque ela é linda, gente, que menina bonita. Tá. Enfim. A primeira marca, Natura. Bom, quando fala em Natura, a primeira coisa que eu penso é no meu pó da Natura, que eu tenho usado ele muito, que é esse esposa aqui da Natura Aquarela, que agora mudou a embalagem e a nova embalagem é uma bosta, sinceramente. Eu adorava essa embalagem aqui porque o espelhão era gigante e era aqui atrás. Mas, um produto da Natura que eu tenho usado muito ultimamente é esses lápis batom aqui. Inclusive, foi o segundo batom que eu usei no desafio 30 dias, 30 batons, que eu quero todo mundo respondendo. E esses lápis aqui são muito bons porque eles são bem sequinhos. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é o vermelho chique. Eles são bem sequinhos e eles duram o dia inteiro. Então, pra eles serem pequenininhos, assim, na versão jumbo, gordinho, você pode carregar pra qualquer lugar, desde que não acabe a ponta, que daí você fica empenhado e não tem como usar. Né? E ele é muito bom, ele fixa muito. Então, dá pra você passar ele tranquilamente e sair pra balada. Ele custa em torno de 12, 16 reais, eu não lembro exatamente, mas eu sei que com 20 reais tu compra um deles. E sobra troco pra comprar bala. Segunda marca é Maybelline. Bom, Maybelline, Maybelline... Tem vários nomes de falar, né? Eu gosto de falar Maybelline. Me corrijam se eu estiver errada, mas é o meu jeito. A primeira coisa que eu penso e é a coisa que eu mais tenho da Maybelline são as máscaras, que essas aqui eu acho que são as três kididinhas dos últimos tempos, que é a One by One, a The Falsies e a The Colossal. A minha favorita da vida é a The Falsies, que eu não sei porquê, mas é a mais cara. Olha o diacho! A pessoa paga 36 reais por essa aqui e essas outras aqui custam 20 e pouquinhos, 22, 24, uma coisa assim. E cada uma delas tem um aplicador diferente. A The Falsies é que tem um aplicador curvedinho, que ela deixa os cílios muito grandes mesmo, fica um efeito de cílio postiço. A The Colossal é aquela que tem um aplicador gordão, que a maioria das pessoas só consegue se adaptar porque ele acaba empelotando os cílios, mas se você deixar a máscara secar um pouquinho, ela fica muito boa. E a One by One, ela tem as cerdinhas de silicone, e ela faz essa ondinha, e ela deixa os cílios bem separadinhos e cheinhos ao mesmo tempo. Terceira marca, Vult. Bom, falar a Carla e falar a Vult, eu acho que quem me acompanha há um pouquinho de tempo já sabe o que eu vou falar, que é o primer HD da Vult, que, gente, esse primer é vida. Eu sou apaixonada por ele. Eu não tenho nem vontade de testar um outro primer, de tanto que eu gosto desse aqui. Eles subiram o preço dele agora, acho que só porque eu tenho comprado quase o estoque todo da farmácia aqui de Mostar. E eu sou apaixonada por ele, ele deixa a pele muito sequinha, ele não deixa aquela sensação, assim, que não vai absorver nunca, que nem o Magix da Vondation, que parece que a sua pele não vai secar, você vai ficar com aquela sensação de veludo pra sempre, vai escorrer a base, alguma coisa assim. Ele fica muito sequinho, ele não adiciona cor à pele, então você pode passar ele, passar protetor solar por cima, alguma coisa assim, pra não deixar o protetor, deixar o rosto oleoso, que normalmente é como eu tenho usado no dia a dia. Sou apaixonada por esse aqui. É o meu top dos tops da Vult. A quarta marca que tem listado aqui é Benefit, e eu não tenho nada da Benefit. Nada. Se eu tenho alguma coisa da Benefit, eu não me lembro, mas eu não acho que eu não tenho nada da Benefit. Eu tenho os iluminadores da Yes, que foram inspirados na Benefit, mas não vale, então, não tenho nada pra mostrar pra vocês da Benefit. quinta marca, Avon. Bom, de longe, de disparada, os meus favoritos da Avon são os lápis Mag Impact. Gente, eles são muito macios, e muito pigmentados, e duram por muito tempo. Eu tenho todas as cores, que... eles custam R$16,00, eles são bem baratinhos, e eles valem muito, 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 muito a pena. E eu costumo usar eles como base de sombra, eu uso o beijinho deles, que é o bronze, acho que se eu não me engano, no canto interno pra iluminar, e não passo sombra por cima, eu passo só ele, e ele fixa o dia inteirinho como iluminador. Além de usar o preto, que, nossa, é só você encostar, e sai produto. É muito bom esses lápis, esses lápis são muito macios, e eles não escorrem. Penúltima marca, L'Oreal. Bom, o top dos tops do romance, e o mais querido de todas as porqueiras, que já testaram ele, é com certeza o BB Cream da L'Oreal. Eu testei o BB Cream da Vult, e testei o da Maybelline. O da Vult eu tenho, o da Maybelline eu só testei, mas... não me apaixonei. Esse BB Cream é muito sequinho, ele adiciona uma cobertura muito boa à pele, pelo menos pra mim, é a cobertura suficiente pro meu dia a dia. Ai, na praia eu usava ele da noite também. E o único problema dele, é que ele tem tonalidade clara, média, e se eu não me engano, é a escura. Eu acho que ele tem três tonalidades. E a clara, tá escura pra mim já. Eu tenho que misturar um pouquinho de hidratante ou protetor solar, claro, eu costumo usar o protetor solar da Biorei junto com ele, pra mim poder usar ele no dia a dia, porque ele já tá escuro pra minha pele. Mas, meu favorito da vida, meu BB Cream. Nunca mais drogarei ele. É ele e o primer da Vult. Não tenho nem vontade de testar outros, de tanto que eu amo. Gente, eu pulei uma. Eu esqueci a penúltima L'Oreal, mas antes tinha a MAC. MAC é aquele dica das blogueiras e mulherada no mundo inteiro. Bom, é óbvio que falar de MAC é lembrar de cara dos batons, né? E eu poderia ter mostrado na minha Matchmaster, que é, tipo, o amor da vida da mãe. Mas, eu vou mostrar pra vocês o meu Ruby Rue, que é o meu queridinho. Eu esqueci de separar. Que o meu Ruby Rue, que é o meu queridinho, que foi o meu primeiro batom da MAC. E, ai, meu primeiro batom com cheirinho de... Ai, é simpontil. E eu amo ele, gente. Ele é o batom giz de cera. Ele tem fama por ser super seco. É o acabamento mate, mais mate, que existe na face da terra. Fora aqueles batons líquidos que viram mate. E, eu tenho mais duas outras cores de batom da MAC, que é o Candy Ami Ami e o Diva. Mas, o Ruby Rue vai ser sempre meu favorito ever, morando no meu coração. E, por último, mas não menos importante, vem o Boticário. Bom, eu gosto muito do Egeo. Egeo é o meu perfume da vida. Mas, pra não fugir da linha aqui de produtos que eu tô mostrando, tudo produtos de maquiagem, eu vou mostrar o delineador em gel da Make B. Se eu não me engano, ele foi uma edição limitada, que volta e meia, ele ressurge, assim, que nem um zumbi nas revistas. Porque eu já vi umas três revistas que ele não aparecia, e quando eu vi ele na revista, eu enlouqueci, eu disse, eu quero, eu quero. Ai, meu telefone cai no chão. Eu quero, eu quero, eu quero. E daí, a minha revendedora já tinha fechado o pedido, mas ela conseguiu ligar e encomendar pra mim. Tia Zaira, eu te amo. Graças a ti, eu tenho o melhor delineador do mundo, e eu tenho amado ele. Foi o primeiro delineador que eu consegui usar sem que ele marcasse a minha pálpebra. Sabe quando tu passa o delineado gatinho e tu começa a piscar e fica aquela linha em cima no côncavo? Pois é. Ele foi o único delineador que não aconteceu isso comigo. Eu lacrimégio muito, e aí minha pálpebra é bem oleosinha, assim, ela costuma acumular bastante produto. E ele continuou intacto por quatro horas sem nem se mexer. Quatro horas que eu contabilizei, né? Depois disso, eu parei de prestar atenção. Dormi. De maquiagem. Me julguem. Então é isso, povo. Eu fiquei com os lápis amados. Então é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me ver respondendo mais tags, é só vocês me mandarem as sugestões. Podem me mandar pela fanpage do blog, que é facebook.com barra blog chinito de frute ou é só vocês comentarem aqui embaixo o nome da tag que vocês quiserem que eu responda. De preferência, me mandem as perguntas porque às vezes fica complicado achar as tags. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, é só vocês clicarem em gostei aí embaixo. Compartilhar no Facebook para os seus amigos poderem ver minha carinha de bolacha com uma maquiagem verde que foi ao ar já dia 12. Beijo para vocês e até a próxima.